O Purgatório Versão Brasileira pela Rio Studios, Rio de Janeiro Versão Brasileira pela 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 Rio de Janeiro Não veio aqui pra bancar o bonzinho, tá? Eu me responsabilizei por você Vê se não me decepciona. Agora. Ele vai fazer direito. Ao trabalho. Todo mundo, no chão! É só ninguém abrir o banco que ninguém vai morrer. Abre o cofre! Eu não sei a combinação. Kevin, esses caras da cidade... Quer ficar com os outros nove dedinhos? Abre o cofre. Com licença, senhora. É Dolly's Law, não é? Como é que um garoto pode saber uma coisa dessas? Eu sei tudo sobre você. A guardada aqui, ó... A droga dos boletins. A amereitriz com o coração. Acredita em quem já passou por isso. Nem sempre fala a verdade. Mesmo assim, agradeceria se você autografasse pra mim. Olhe! Não faria atenção! Quem sabe uma outra hora. Oi, pessoal! O que está lá fazendo aqui hoje? O que está lá fazendo aqui hoje? O que está lá fazendo aqui hoje? Eles acharam uma espécie de estudo. É uma espécie de estudo. É uma espécie! É uma espécie de estudo. Não, não é? O que está aí? A. O que está aí? A. A. Com certeza. Rápido, vamos embora! Para de treinar, mulher! Nós estamos em! Vamos! O que aconteceu? Vamos embora! Eu não quero correr. Vamos! Tome mundo! Tome mundo em casa! E aí E aí E aí E aí Vem, Fã, defensa Vem Vem Passe as forças para o Jínio. O que deu errado? Nada, deu tudo muito certo. Max, cadê os outros? Noite finito. O Eipo também, não vi mais ninguém. Me escutem com atenção. Temos uma longa jornada à frente e alguns de vocês não vão conseguir chegar. Posso cavalgar, Blackjack, não se preocupe comigo. Quem conseguir me acompanhar vai me ver em Chihuahua e o resto vai me ver no inferno. Não, não se preocupe comigo. Estão vendo? Vamos continuar em frente. E o Badger? O que tem ele? Ele está muito ferido, tem que descansar. Por que não acampamos aqui? Ele pode tirar uma boa soneca. Ele é seu irmão. E daí que é meu irmão? Ter pelotão atrás de nós a toda velocidade, loucos para nos enfocar. Eu estou bem. Perdendo tempo, Blackjack. Eu posso continuar. Vamos embora. Vamos embora. Ah! 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 Ah Acho que acabou pra mim. É o que parece. Passa-me um último favor, Jack. Terminei logo com isso. Não posso gastar bala à toa. Kevin... Você pode. Temos que continuar, Ben. Vai deixar ele aqui, assim? E a fazer o que, garoto? Pelo menos espera até... Até o que? Até o pelotão chegar aqui? Se quer fazer uma oração, pode começar. Até logo, Badger. Adeus... Black Jack. Vambora, vambora! Todo mundo, vambora! Vambora! Não seja tolo. Vá com eles. Não é certo. Pouca coisa na vida. É. Com certeza, não é como... Nos folhetinhos que leva em sua bolsa, não é? Tem uma solução. É rápido. Eu nunca atirei em ninguém, antes. Vambora! Talvez você valha alguma coisa. Quero ir pra casa. É um pouco tarde pra isso. Vambora, anda. Vamo lá! Tá ouvindo? Vem! Sonny! Rápido! Vá! 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 Cárica! Vá! Vá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?